Lucifer, o que reinas nessa terra? Lanchada de sangue, manobra de caos A chama letra da primeira morte Confusa minha alma de acordo com suas leis Música Malvado de espírito que inspiras em a ira Manchada de sangue nas sombras da morte A chama letra queima por séculos e séculos Dos quatro cantos da terra já sei teu poder Música 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 ά Y i s e c e u i c a y t o c e d essentially o e c o c c c & c Ast Não me escuto se ferir Pelo que eu escondi Não me escuto se ferir Por que eu 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 escuto se ferir Vem, ventibus nostres, infundem Vies, infelibem nomes E acidez, viver, yet more, stavol, fer, aguas Cozinha e roubam por mim, por mais A gente que faz isso impossível A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Belas negras subiu em tanta morte Teu-os, teu-os, soli, volta da morte Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Esse E aí E aí E aí O que é essa promessa de vingança No limite entre a vida e a morte Fundo negro cuja alma negra paira Exercendo encanto e abração O que é essa promessa? 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 Há de ti, não parir das lágrimas Neste abismo de afrutos ou homens, eternos e atos Morrem das cerdarias, das cabeças de chaves Venham nunca vens, das cerdas contra a mão Oh! Pelas metrulas, rei e fim, são no leite de todo o céu Que piedoso, detentor da morte de sangue Fora essa minha alma, é uma peste que eu a louvor E revela em minha face da divórcia ancestral E revela em sua vida Ilumina a tempura, ao som alto se inventou Ineclável Senhor do Espírito, tem que ver as forças imperial Ineclável Senhor do Espírito Ineclável Senhor do Espírito Ineclável Senhor do Espírito Ineclável Senhor do Espírito Majestosa, honra, turricória Jesus, soube, amazes, cura, namorante Estes versos, saúl e gelo Isto, eu, 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 eu Eu, 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 eu Sobe a luz das velhas Eu vou ver olhar as chamas Nesse poderito de espinhos Ostentando a espada satânica Nesse poderoso Jeho, eu, eu, eu Eu, 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 eu Se inscreva. 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 Se inscreva.